e aí eu tô chegando aqui na cabeça da ponte aqui ó se você prestar atenção aí tô indo devagarzinho aqui ó caminhão aí a 30 por hora para poder fazer essa filmagem aí você não vê uma sinalização olha a situação da chegada dessa ponte aqui na curva onde acontecer os acidentes entendeu você vê que eu tô carregado também tô ali carregado de telha vindo de guanambi aqui subir em cima da ponte agora tô com um pouco de cautela devagarzinho aqui por causa da da curva entendeu tem uma placa aqui escondida dentro do mato entendeu muita árvore grande aqui você vê ali a altura é um pouco alto entendeu aqui começa o guarda-rei tô entrando na curva agora começa o lugar de rei aí bem sujo o local aqui a sinalização ó árvore grande já tô me aproximando aqui do do primeiro acidente vou diminuir a velocidade mais um pouquinho aqui onde a carreta começou a tombar de boi a gente de boi ela tomou você vê o estrago aí ó lá onde ela caiu lá embaixo vou dar uma pequena paradinha que não pode aqui mas você vê lá embaixo a manga aqui onde foi o caminhão de manga tombou caminhão tombou aqui ó você vê tomou em cima da pista aqui onde derramou o óleo deu pessoal colocou areia aí e logo em seguida já é o final do guarda-rei aqui ó muito suja a curva muito suja mesmo aqui na contramão tem uma placa ali eu não sei nem o que é que ela tá indicando mas vamos ver agora tô andando devagarzinho aqui não tem trânsito entendeu tô andando devagarzinho deixa eu ver o que é que tá indicando ela aqui também tá indicando curva então a curva mas é umas placas muito escondida e uma indicação muito frajuta demais entendeu muito frajuta mesmo eu acho que aqui tem que melhorar a sinalização falando curva tanto metro acentuada a tantos graus à esquerda ou à direita e e uma principal coisa aqui é a reivindicação é redutor nos dois sentidos tanto subindo como descendo redutor de velocidade para que o motorista de certa forma passar ele sentir que tem algo diferente entendeu eu vou parar a gravação aqui agora eu vou fazer outra lá na frente do trevo da 15